Vai! Fui fraquinho ainda, velho. Eu juro que eu tô tentando. Vai mais uma vez, isso. Mas eu nem quero um buraco, velho! É, foi a primeira vez. Cala a boca. Não, 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 não. Ah, mano. Então o buraco é mais embaixo. É, mas eu não tô chegando lá. Ai, já era uma tacada, só. Vai, vai, vai! Ah! Ah, é ali o buraco, ó. Era uma tacada. Vai! Vai! Tchau, tchau.